Então, por exemplo, de abordagem que você faria com uma pessoa, sei lá, com um expert que trabalha no nicho de... Unhas em gel. Unhas em gel. E ela faz... A gente já tentou fazer um exemplo. E aí, vamos... Por que eu quero que você dê um exemplo? É só pra deixar a coisa mais visível pra quem tá ouvindo e assistindo e imaginar essa situação. Massa. Então, vamos imaginar que essa pessoa, expert em unhas em gel, ela faz live todos os dias. Já vamos colocar esse cenário. Como é que você chegaria nela pra poder abordar e oferecer algum tipo de serviço? Posso acrescentar uma coisa de início já? Vai lá. Primeiro, você assiste todas as lives dela. Durante quanto tempo, mais ou menos? Tempo necessário pra você pegar informação sobre ela. Porque antes do CNPJ, existe um CPF. Perfeito. E que tipo de informação que você fica de olho na hora de fazer essas anotações? Primeiro, eu fico de olho em como ela comunica com o público. Eu vejo como é que ela se comunica. Eu vejo como é que é feito os stories dela. Se ela tem uma sequência de stories boa, se ela tem um produto, se ela tem uma página. Então, eu vejo se ela tem uma estrutura por trás. Porque se ela já tem uma estrutura por trás, fica muito fácil de eu chegar com profissionalismo e mostrar pra ela. Olha só. Eu tenho uma... Olha como é que está a sua página. Já imaginou se sua página fosse assim? É. Esse é o jogo. Então, você tem meio que um filtro ali pra você chegar naquela expert, por exemplo, e dar o ok que ela é uma pessoa boa ali pro teu negócio. Tem mais um tempo que tem casos que a gente enxerga de, tipo assim, de expert que é cru, que nem era o caso do nosso último expert que está até hoje. Que é, tipo, chegou pra gente, já fez coisa digital, mas era muito porco. E começou a executar e melhorou absurdos. Como também tem casos de expert que não tem página, que não tem nada, que muito fraco, que era o caso do Lucas, do nosso primeiro expert, que não tinha nada. Só tinha um Instagram e postava algumas coisas. Não tinha nada. Os posts dele eram, tipo, aquele quase feito no paint, um bagulho assim. Mas foco. Então, você está lá observando ela, fez anotações sobre como ela se comunica, viu se ela tinha uma estrutura e caso se você tivesse percebido que ela não tem uma estrutura, o que você faria? Eu já mando pra... Primeiro a gente começa a questão do relacionamento. Tá. Trocar ideia. Aparecer. Se eu apareço, ela sabe quem eu sou, e aí sabendo quem eu sou, já fez ali pelo menos uns 4, 5 dias de relacionamento, comenta todos os stories, curte os stories, comenta nas publicações, porque você está aparecendo. Perfeito. Total. E aí, depois de você aparecer, você vem aqui e já começa a trocar uma ideia mais voltada para negócio. Ah, eu observei isso aqui. Mas eu já... Já tenta fazer o seguinte, no seu próximo stories, faz isso, isso, isso. Uma parada legal, às vezes, só complementando até o Davi nesse ponto, que é... Você falou do Angel. Talvez não seja um nicho que eu ia começar abordando justamente pra não ter tanta experiência. Mas supondo que eu vejo esse potencial. Cara, no nosso caso, a Vanessa foi muito massa, porque a nossa avó tinha conseguido um produto dela. Então, você já tem uma... Caramba, pô, minha avó tá aqui maratonando as paradas suas. Pô, muito massa. Um ponto de conexão. Total. Minha avó é sua aluna, ou seja, minha avó já gerou valor pra você. É, foi isso que eu falei basicamente. Esse é o ponto. Né, então... Meu primeiro comentário. Então, assim, se você... Ah, mas... Pô, João, minha avó não gerou valor pra ninguém. Massa, então começa a ver quem que essas pessoas seguem. Eu olho sempre. Ah, chega uma pessoa que eu quero me conectar. Isso serve... O que eu vou falar aqui serve pra tanto aumentar a sua rede de networking, quanto também pra você criar novas oportunidades de cliente. Porque normalmente os melhores clientes sempre vão vir com networking. Primeira coisa, quem que essa pessoa acompanha? Ah, fulano, 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 fulano. Beleza, eu vou seguir todo mundo e vou começar a ver o que ela consome. Nesse nível. O networking com o Henrico, que eu mencionei mais cedo, depois de um tempo a gente passou a trabalhar, fizemos projetos gigantes juntos. E como é que começou? Eu comecei a seguir... Eu nem sei se você sabe disso, mas eu comecei a seguir todo mundo que ele seguia. Por quê? Assunto em comum. Te dá mais repertório. Me dá mais repertório, tal e tudo mais. Aí depois a gente começou a estreitar ainda mais a nossa amizade. A gente era meio que tinha outros amigos ali em comum. criamos esse networking, mas voltando aqui para o lance da parceria. O que essa pessoa está consumindo todos os dias? O que ela assiste? Onde ela vive? O que ela consome? Então assim, com isso você vai ter esse repertório para fazer o rapó. Depois, ó, estou observando aqui que você, o Davi citou o exemplo da página. Eu gosto de abordar o especialista com... Opa. Não, se você pode ajustar aqui para a gente. Beleza. Eu gosto de... Quais são as formas que a gente tem para gerar valor para o especialista? A primeira foi essa que o Davi falou, que é o debriefing. Para mim é uma das melhores formas, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se você chegar e falar assim, ó, sua página está muito ruim. Acabou. O cara se sentiu atacado. O cara se sentiu atacado. Ele não é capaz. Se sentiu na hora. Ah, ó, eu tenho uma produção de conteúdo que é melhor que a sua. Acabou. Então tem que ir com um jeitinho. Tem que ir em sugestão. É, ó, eu reparei na sua página e tudo mais. Eu trabalho com mercado digital e a gente validou que isso aqui está funcionando muito massa. Se você quiser, eu posso ajustar a estrutura para você sem compromisso nenhum. A gente... Eu faço isso aqui para te ajudar. E você me fala como é que foi o teste, se funciona. É investimento. Tem parceria que a gente já chegou a prospectar que demorou quatro meses. Você lembra? O Lucas foi um caso. Quatro meses, não o primeiro. Um advogado depois, a gente demorou quatro meses para fechar o contrato com ele. No caso da Vanessa foi uma semana. Então tudo depende. Se você não está investindo o tempo todo, se você não sabe fazer esses pontos ali, dificilmente você consegue... Você vai conseguir crescer o negócio de longo prazo. Primeiro porque você vai estar atraindo clientes muito rasos para você o tempo todo. Vocês têm processo de fazer, por exemplo, follow-up desses contatos que vocês fazem? Sim. Só que aí tem um ponto. Por exemplo, às vezes o expert não está respondendo tanto, dependendo... Dependendo a gente para. Hoje, como eu falei, a maior parte vem por networking. Então a gente vai para um... Isso é ótimo. Evento. Ah, evento de imobiliária. Vai. Evento de unha de gel. Vai. Por quê? É porque é lá que está o especialista que você quer. Inclusive, esses eventos são muito melhores para ir do que eventos de marketing digital. Legal. Porque marketing digital está todo mundo olhando. Ah, eu quero vender mais para estar especialista. Só que primeiro, o evento de marketing digital é... É a verdade. Às vezes você pega uma galera ali que está começando. Às vezes está com o ego inflado e tudo mais. Às vezes você quer chegar perto do cara, mas está todo mundo ali também nesse mesmo objetivo. Paparicando. Paparicando. Agora, se você chega num evento de corretor de imóveis... A gente espera que você vai mandar um cara lá para vender, para você virar um sócio dele. Você chega lá e fala assim... Você chega lá e fala assim... Oh, você já vende seus produtos na internet? Como é que você se posicionou hoje na internet? Total. Com perguntas. E aí ali o cara vai respondendo e já vai te dando possibilidades de uma abertura, né? E eu até mudaria um pouco o ângulo. Cara, a gente... Você tem escritório de quê? Ah, eu tenho escritório de... Eu tenho uma imobiliária focada em imóveis de alto luxo. Pô, que massa. A gente está com... Hoje a gente trabalha com um cara, a gente está tendo um resultado super legal. Você fala do resultado, fala do que você está construindo. Eu queria entender um pouco mais do seu modelo. Como é que funciona? E deixa o cara falar. Eu acho que um dos maiores segredos de toda e qualquer venda é você ouvir.